Hoje eu vou ensinar como ganhar comandos diferentes, como o de admin, então bora lá. Ok, eu vou ser espanhão, eu vou clicar no teu nome, que vai estar aqui ó. Quando vocês cliquarem, clicarem, vocês vão para o teu jogo, mas como que eu já tenho um jogo, eu vou aqui na Friday Road. No seu jogo, você vai entrar aqui, para entrar no meu jogo. Então bora, bora, bora. Ok. Você vai ter que ser um tom, tom, para funcionar. Então você vai escrever aqui, no chat, no chat. Você escreve, barra, com, som. Fazendo isso, você clica em cliente e serve. Para serve, né? E depois você coloca o... E depois você coloca o... A coisa que está aqui na tela, é para vocês pausarem, mas coloca o seu nome, em vez do Gabriel. Ok? Então bora. Aqui, ó. Tá aqui, ó, os comandos. Os comandos. Alguns não funcionam. Alguns não funcionam, porque você tem que estar R6. Mas aqui, olha, eu estou indo na escola do Bowser. E tem o Bowser mesmo. Mas não está funcionando essa porta. Vou ter que pegar. Não está funcionando a porta, que estranho. E tem, tipo, os comandos de admin do Slanjins. Hum, do... É mesmo. Eu não sei. Vida dos sonhos. Do Roblox. Daí é mesmo. É tipo, quase tudo, né? Tem como ver aqui um monte de coisa. Absorbaibai. Vamos ver. Ok. Eu quero voar. É melhor você usar no seu PC. Porque fica melhor, né? Pra você tentar passar aqui, ó. Pra você tentar passar aqui, você tem que clicar. Ó. O Boltz e o Boltz está aqui. Ele não consegue se mexer. Eu não sei porquê. Mas se você encostar nele... Tu morre. Tu morre. É, tu morre. Eu não sei por que o Boltz não funciona. Mas é estranho. Agora eu vou amantecer um truco comum. Né? Que tal esse... Cubibuster. Não aconteceu nada. Vamos usar o bazooka. Sei que é isso. Vamos ter que dar R6. R6, será? Vamos ter que dar. Ok. Eu já estou com R6. Vamos sair da zooka. É, funcionou. Tem que dar. Tu tem que... Como que carrega? Tu tem que escrever. Eu acho o R6 ou R15 pra você ir continuar a fazer outro comando. Então, esse foi o vídeo. Só foi um tutorial de como ganhar mais administradores. Também tem outros. Mas esse foi o vídeo. Então, deixa o like se inscreva. Tchau. Eu já vi muita gente fazendo esse tipo de vídeo, né? Ai, eu quero falar. Eu já vi muita gente fazendo esse tipo de vídeo. Onde eu pensei? Eu pensei. Que tal fazer também? Mas... Faz muito tempo que as pessoas falaram isso. Fizeram isso. Então... Bora. Então eu fiz porque eu sou louco mesmo. Então... E se inscreve e dê like. Eu já falei isso. E assim, né? Então... E se você querer se divertir no meu mapa de Friday, né? A gente não serve pra celular. Não é tão potente pra celular. Eu acho. Porque não tem configuração. É só você ter aqui. No jogo. E por que eu tô de celular? Só pra testar mesmo. É porque é a única coisa que eu tenho gravador melhor. Então... Se você também... Ah, então vai no meu perfil, Gabriel Trio 2. É... E também eu tenho um grupo. Que tem uns jogos. Então... Tchau. Tchau. Tchau.